E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos lá, mais um conteudinho na desgrama da Barbie. Vamos! Os inscritos estão mandando caixinha aqui para nós. Como que a gente vai fazer a brincadeira? Os inscritos mandam a caixinha. Se vier faca ou luva, vai ganhar um depósito de 100 dólares no csgo.net. Mas aqui, o primeiro aqui, ele meteu do louco, velho. Ele mandou para nós uma cápsula do Crown Foyle. Se vier o Crown Foyle, eu vou depositar na conta dele 200 dólares. E acho que ele cancelou. Ah, ele desistiu. Ele desistiu. Então, não tem importância. Vamos aqui para o outro aqui. 100 dólares. 100 dólares. Mas agora eu vou ter que abrir uma cápsula do Crown Foyle. Porque o chat ficou na vontade, né? Não tem como deixar o chat na vontade. Vem, Crown Foylezinho. Vem. Não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Pronto. Temos duas caixas aqui do primeiro menino que a gente aceitou. Vamos abrir aqui as duas. A gente vai fazendo assim. A gente vai abrindo e vendo o que vai dar. Abrindo e vendo o que vai dar. E sempre mantendo a contagem para ver de quem que é a caixa. Então, a primeira. Segunda caixa, né? Vamos considerar a do Crown Foyle como uma caixa também. Terceira. Terceira. Bora. Terceira caixa. Vamos lá aceitar mais agora. Tem um aqui que mandou um monte, ó. Strig. Vamos abrir todas do Strig. Sete do aperto. Já vamos abrir as sete do aperto que ele mandou. Um. Então, vamos fazer a contagem, Clã? A gente já abriu três. Quatro. Alguém aí do chat pode fazer a contagem para nós? Seis. Opa, não é faca, mas está bonita. Vai para o chat. Vai para o chat. Opa. Olha a glockzinha do chat. Olha a glock do chat. Olha a glock do chat. Minimoware 0.08. Bonita, bonita. Vai para o chat, vai para o chat, vai para o chat. Para o menino ganhar sem dó, tem que vir faca ou luva, Clã? Tem que vir um item douradão. Está ligado? Aquele item que... Puta que pariu, velha. Está lendo? Aí ganha. Aí ganha o sem dó. Aquele reluzente. Eu confio agora. Olha o Tavo. Mandou três caixas para nós. Tenho certeza que vocês já se perderam na contagem. É, não veio a Hydra. Porra, vocês estão achando que vai vir um item dourado, chat? Pode falar a verdade. Pode falar a sinceridade. Vocês estão sentindo que vai vir? Tipo, bateu um feeling. Não. Porra, bonita esse scout. Vocês querem para o seis? Vou separar ela para sortear para o seis também. Confia que essa daqui vai virar uma butterfly. Voz de galinha. Essa daqui é braba, tá? Ela vem, hein? Olha a butterfly. Aqui é quanto, Clã? Aqui é qual caixa? Qual contagem? Qual contagem? É a 56. 56. Ah, 56 sempre paga. Ó, eu vou até saculejar. Saculeja, saculeja, saculeja. Saculeja, saculeja. Solta butterfly, butterfly, butterfly. Negócio. Não está muito bom para o nosso lado, não, né? Tem mais aí para você abrir, senhor da glória. O BRN mandou essa caralhada de caixa. Serem quantas caixas que tem aqui nessa brinca? 28. Então, as próximas 28 caixas é tudo do BRN. Quantas do aperto que tem? Uma, duas, três, quatro. Ah, mano, essa do aperto aqui vem vício. Nossa, a luvinha vício vai vir. 37. Na 60 a mais. Nossa, velho. O Gaben está muito de mal comigo, mano. Bonitinha a peça daqui. Vou dar para o chat. Está ficando complicado aqui para nós. Olha o Strike GG mandou aqui uma caralhada de caixa também. Vamos abrir as dele. Quanto que é agora, cara? Enquanto isso, a galera ganhando lá M4 com 20 centavos no SESPONET. É isso, é a vida. Ó, ó, ó. Esse daqui para o chat é legal, hein? 99. Será que é na centésima? Será que é na centésima, Cló? 100. Porra, sabe o que é foda, velho? Olha quanto que vale essa porra. É puxar 60 real, pô. É do chat, é do chat. Bonito, bonito. Ranger vermelho. Olha o meu perfil e vê o que eu já ganhei na válvula. Olha, você já ganhou o Crown Foil, cagão. Ganhou o Flame também. O Flame está caro. Parabéns, meu querido. Agora, eu quero saber o que você já ganhou de faca. Você falou que ganhou faca? Abri a nova caixa e ganhei uma faca. Nem fudendo. Tem gente que tem... Tem gente que tem a lua mesmo. Vai vim aqui. Aqui vai vim, ó. 141 ou 142 agora? 141 agora, tá? 142. 142. 142. 159. 169. 169. 162. 163. 164. 165. 163. 166. 167. 169. 168. 169. 179. 161. Nem sei em que caixa que eu estou. Meu santo Cristo. Caraca, que bizarro. E o item vermelho que pagou foi uma M4 de 60 real, véi. Foi isso aqui. O melhor item que veio foi 60 reais. Inacreditável. Inacreditável. Gaben miserável. O Gaben é inimigo do conteúdo, né? Na verdade, ele é amigo do conteúdo dos gringos. Dos BR, ele é inimigo. Bora, Clem. Nessas últimas 20 caixas, pra nós fechar 200 caixas, que vai dar bom, véi. Eu confio. Só pra nós falar assim, caralho, ganhamos alguma coisa. 200. Foi desse adesivo pra cima. Foi mais de 200, tá, Clem? A gente contou errado. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aí, tira o sal daqui. Eu acho que 201. Aí, vamos excluir o adesivo. É 200 caixas, véi. Vamos lá, véi. Vou ter que tentar recuperar aqui no CSGonet, guys. Tentar recuperar aqui no CSGonet. Bora. Vou depositar 300 doll usando o cupom sonho. 300 usando o cupom sonho. 40% de bônus vai virar 420. Vamos tentar recuperar. Vamos tentar recuperar aqui, véi. CSGonet. E no CSGonet, você depositando usando o cupom sonho, participa do sorteio relâmpago, sorteio mensal. Tem várias vantagens, né, véi? Tem várias vantagens. Vamos, ó. 420 doll. Eita, caixa nova. CS2 Knife. Tá preula. Abriela. Ah, véi. É muito cara. É 20%. Na verdade, 300 doll no depositor, né? Tem que ser uma faca acima de 300. É 40% de chance de recuperar pelo menos o dinheiro depositado. Ó, 40% a gente recupera. Os outros 60% a gente ripa. Nossa. Eu não tenho. Falta 12 doll aqui pra abriela. Eu não tenho 12 doll a mais aqui. Foda, eu vou colocar mais 50 doll aqui. Eu vou nela mesmo. Eu vou correr pro abraço, chat. Que viei isso. Bora, foda-se. O que viei eu vou pegar. O que viei eu vou pegar. Agora vamos esquipar os reds aqui, né? Mano, eu quero que venha 10 vezes menos que 10%. Eu não quero ganhar aqui. Eu vou esquipar 10 reds de 10% aqui. Ó, 1, 10. É agora, clã. É agora, clã. 16, 59, 30, 48. E aqui foi o quê? Lá embaixo, 8, 1. É agora. É agora. Vou colocar o chat na tela. Vou colocar o chat na tela. Vamos abrir uma caixa de 2 mil real. Vamos, clã. Foi. F. Tá lá. Ok. 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 A gente depositou 350. Tamo saindo com 360. Ainda tive uma emoção aqui. Olha esse Provebly Fair. Meu Deus, clã. Era uma. Um skip a mais. Um skip a mais. Não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos pegar isso aqui. Essa aqui vai ser sorteio pra vocês. CSGO.net com bons sonhos. Depositamos. Saímos com a mesma quantidade que depositou. Outra coisa linda. Valeu. Melhor que a Valve? Lógico. Foi melhor que a Valve. Pelo amor de Deus. O que a Valve fez com a gente foi assalto à mão armada, irmão. Foi assalto à mão armada que o Gaben fez. Chegou a faca aqui também. Vamos aceitar ela aqui também, ó. Chegou. Coisa boa. Inventário. Ela vale 1.931. 1.931 reais em dólar. 400. Lucramos. Lucramos no CSGO.net. A gente depositou 350. A gente vai para 400. Lucramos. 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 E é Blue Jam, viu? E é Blue Jam. E é Blue Jam. É. Não é Blue Jam, mas vai para o 6 de qualquer jeito. Vai para o 6 de qualquer jeito. CSGO.net. A gente depositou lá. Saímos com a faca. E olha que a gente deu azar na caixa. A gente deu azar na caixa da faca e demos sorte no aprimoramento. Se eu tivesse escapado mais um head e depois ido na caixa, a gente teria ganhado uma faca de mais de 600 dólares. Mas tá bom pra caramba. A gente conseguiu pelo menos pegar o dinheiro de volta. Coisa linda. Vai pro chat essa faquinha. Não é uma faquinha feia também, tá ligado? Ó, a puxada da Nômed é muito louca, ó. Ó, ó. É muito louca essa faquinha, velho. Olha só. É bonita essa faça. Ela é bonita. Ela é bonita. Ah, então é isso, guys. O Gaben lascou nós na Valve. 200 caixas e porra, né? O CSGO.net deu uma salvadola. Pelo menos uma faquinha aí pros 6 nós saiu. Deixa o like nesse vídeo. Na moral mesmo, pra eu abrir 200 caixas de novo nessa Valve escando, caralho, vocês tem que bater mil likes nesse vídeo. Se vocês bater mil likes nesse vídeo, eu abro 200 caixas de novo. Se não, não abro não. Pelo amor de Deus. É uma tortura. É uma tortura.